oi 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 tudo bem oi 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 Iímam barato oi 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 possono ná ou no uso oi é oi doide É lã, tudo bom? Quer que eu esteja aí? Legal. Pois é, eu vou estar fazendo aqui um tutorial. E nesse tutorial vai ter só três modos de jogo. Vai ter sobrevivência. Não, vai. Vou lá fazer certinho. Primeiro, coletar. Segundo, sobrevivência. Terceiro, sandbox. Então, eu vou deixar pra vocês escolherem qual item nós vamos usar. Ou a gente pode só usar os dois e ficar tracando. Entendeu? Então, vocês escolhem o item. Eu vou fazer... Vou ensinar como fazer o jogo. E é isso. É. É isso que nós vamos fazer. Tô aqui com o Ian no começo. Aqui, o Ian no final. Ele não, porque eu tenho que crer. Eu tenho que crer, você pode. Se quiser apoiar a série aí, tipo, ajudando nos modelos e tal. Se quiser ajudar aí, pode ajudar. Tem alguns modelos aqui no Sketchfab. Colocar um... E aí? A gente vai fazer o modo... Deixa eu ver... A gente pode fazer... O modo coletar. É. É. É de... Você escolhe. Coletar, sobrevivência e sandbox. Eu sei que a gente tem que me chamar no coletar que é mais fácil. Não, deixa eu ver. Não, é melhor o sandbox. Sandbox eu acho que é mais fácil. A gente vai começar com o sandbox. A gente vai... Como vai ser o sandbox? Eu vou começar aqui. Se é o cubo primeiramente. Sim. Vou diminuir a tela do my unit aqui. Deixar ele bem aqui. O chat. Abrir chat é outro pra ajudar. Esse aqui vai ser o nosso chat. Quem quiser mandar mensagem aí no chat. Eu tô olhando aqui. Pra ajeitar. Boa. Eu estou bem aqui. Eu vou sempre ler seus comentários. Não é pra dizer que eu não tô lendo os comentários, não. Mas, às vezes, fizeram isso na minha live. Fiquei triste. Colocar o kid como o chão. Vou botar o material aqui. Não pode ser. Eu tô com o modelo do guardião. Ele tem outro modelo. A gente pode pegar o modelo do Iron Man. Eu tô com o chão todo. Vai. E o chão começa criando. Vou fazer um teste primeiramente. Vou pegar o modelo. Vou pegar o modelo. Vou pegar o modelo do Iron Man. Esse modelo aqui. Eu gostei dele. Porque ele tem... Já vi que modelo. É texturizadinho. Bonitinho. Aí... Eu... Eu sou preguiçosa. As vezes. Então... Eu decidi... Ah. Eu tenho que baixar. Não quero ficar gastando. Não é. Eu baixei... Animações. Dele. E nessas animações. O que foi que eu fiz? É... Eu criei uma pasta. E deixei lá. Arquivado. Pra quando eu for importar. Pra ver o projeto. Já ter. Só que eu consegui. Então eu falei. Olha só. Eu postei assim. É melhor você criar na favor. O que é que acabou? O que é que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Aqui ó. Ficou bonitinho. Legalzinho. Ficou fofinho. Faião. Opa. 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 Cinco. Vou duplicar. E uma dessas cabeças. Vai ser um normal map dele. Ficou bonitinho. Tem mais paus aqui. Tem mais gripado. Não é gripado não. Não é gripado. É... Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Não é gripado. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Eu vou pôr... Deixa eu ver. Aqui põe. Armis é braço. Se eu não me engano é isso. É... Se eu não estiver enganado... É... Armis é braço. Se eu estiver passando com a informação errada aí... Me perdoem. É burríssimo. Perfeito. Esse chapéu lindo e maravilhoso aqui. Meu Deus do céu. Esse cara fica um pouco de tempo. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Boa. Eu tô pensando o que? Já que eu já tô aprendendo algumas coisas aqui do Ionic. Eu tô pensando aqui fazer um... Fazer um testezinho antes... De criar um rodigol. O rodigol, pra quem não sabe, é um negócio que tem pra corpo mole. Vou mostrar aqui. Pelvis. 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 Grifado hoje. Batei isso. Eu tenho que ver a rotação dele. Peraí. É. Eu acho que... Se eu não estiver enganado, é isso. O que eu estou fazendo de dar certo. Peraí, eu me enganei já. Eu me engano. Aí eu vou deixar o Pelvis. Aqui é o Pelvis. Põe a perna dele aqui. Só outra perna dele aqui. A perna dele aqui é o Pucci. Eu vou deixar o Pucci. Eu vou deixar o Pucci. Pelo Pucci. Pelo Pucci. Pelo Pucci. Ele está na perna dele. O Pucci. E eu vou deixar o Pucci. o que é o braço, esse aqui, é o left, são dois left, eu quero ver agora esse negócio voando, cara, é sério, gente, eu acho que esse negócio vai voar, a cabeça, vamos ver só a cabeça, ctrl z, bota esse, e agora o total de máximo, o que é o que é meu, tá, tchau, bota ele aqui, é, a cabeça dele ficou encapitada, oxi, a cabeça doido vai, o cara doido, bota uma explosão aqui, igual do jeito que o bicho voa, PIM, PEI, Xablau, que isso, o cara tá voando, vai lá, vou deixar ele aí, gatinho de boa, vai lá boa, claro que eu vou tirar, não vou deixar ele assim, pelo amor de Deus, agora, agora, bora fazer mais isso aqui, vai rolando aqui, é, vamos, criar, criar, um C Sharp Script, esse C Sharp Script vai ser, obviamente, vai ser, a câmera mesmo, o C Sharp Script, vamos abrir agora, o Visual, ou o Man Developer, que você escolhe com o C Sharp, ou você também pode usar, editores de inscritos que ninguém conhece, qualquer maneira, só preferir, você que escolhe, um, 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 ficou, um, no ano carregou o LF2 deixa aqui a gente vai cramar tudo aqui mouse public public float mouse x quem não sabe x aqui e x aqui mas como a gente quer rotacionar a câmera como a gente quer rotacionar a câmera então no caso que seria o y, x né então para rotacionar esse aí certo a gente põe o inverso que é x, y e z esqueci o nome dessa coisa aí mas olha o nome aí olha o nome quem lembra o nome por favor lembra aí por favor esse negócio aí vai lá RIF peraí vai lá travar mouse assim mouse e é e a gente vai dar um cursor que é o cursor ou seja esse negócio aqui o mouse ponto lock state ou seja ele vai ficar preso no meio nada que ele coloca o fixo não sai lá cursor ponto visible igual a falso ou seja você não vai poder dar seu cursor agora a gente vai dar aqui né a sua mouse igual input just access é é acho que é pausa x ah esqueci de uma coisa você declara com uma public plot sensibilidade aqui tá já tava esquecendo da sensibilidade é importante sensibilidade aqui aqui você não precisa botar o time ponto da altapide senão vai ficar doidão ficar ruim ok o que você sabe que o time ponto da altapide é se você não tiver isso ele vai pegar pela velocidade do seu computador multiplicado ela não ele vai pegar a sua velocidade e vai aumentar cada vez que do processador do seu computador porque você precisa do time ponto da altapide pra estabilizar no caso se eu não usar o time ponto da altapide no movimento o bicho vai ser o flash então esse bicho que tá doidão ele vai dormir agora pera 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 car pera pera l a lembrei schle ele é igual c A gente não vai usar o Z, não sei porque eu já não vou usar o Z. É, a gente vai tacar o script na câmera, né? Tá carregando o script. É o que a gente hoje tá no script. Mouse X. Ah, acabei de lembrar. É, esse negócio aqui, você deixa em private, não é public. Ah, acessibilidade você bota, sei lá, dois. Eu gosto mais de dois porque é mais... Não é tão leve e também não é tão duro. Também troca que eu prefiro dois. Agora, bora testar se tá funcionando, se não funciona, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Como uma coisa que aconteceu. Eu vou fazer uma comparação de código aqui e vou ver o que aconteceu. Eu não sei o que deu errado. Eu vou fazer uma comparação aqui rapidinho. E eu não sei o que deu certo. É. Quando tu acha que 했ou, aqui foi o velho. Então... Esqueci né,卡uja. Aí, fica. Hoje você falou qual é owin. Uma pessoa que não tem muita uniformidade e faz pra fazer isso. Queosa porque não ganha que. Dizim, dizim, dizim O que? Nossa, eu não sei um projeto, meu. Não sei se... Deixa eu ver esse aqui. Eu sei que talvez faz uma soma. Quer dizer, talvez tem. Voltando aqui né. Vou tirar essa capa disso. EI dá uma coisa aqui... Olha lá, deixa eu deixar de fazer um pouco isso aqui. Eita e o pesco um monte. Quanto tempo né, eu estava aqui um tempinho já sem fazer live. Nossa, é horrível o negócio. Deve ser super abarrado aqui. Oh! Esqueci o remédio. Nossa, é legal. Vou ir removendo aqui e ver o que foi que aconteceu. Ah, entendi. Agora eu fui entender. Bato isso aqui. Tá errado. Eu esqueci. Uma parte importante. Esse aqui vai subtrair. Vai subtrair. Vai subtrair sempre. Agora, em tese, vai funcionar. Vai subtrair. Aí, ó. Isso funcionou perfeitamente. Ó. Funcionou perfeitamente. Do jeitinho que eu queria. Agora, vou botar isso bem aqui, né? Agora, vou criar meu player. O player vai ser um int. Player. Pronto. Graphics. E esse aqui é o Inverse no Plane. Põe ele na posição zerada. Eu já tenho todas as animações dele aqui. Eu acho. Falta só uma animação. Que é o Idle. Tem correndo. Paralelo, paralelo. É. Falta só essa animação enquanto estou falando aqui. Lá no início. Já perdi meu vídeo. Ah, meu tá aqui. É, já perdi. Também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? oi é um oi é um oi a oi a oi 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 Pronto, já foi Foi mais rápido do que eu esperava Aqui eu vou pegar essa animação Mas, vocês e a gente também eu pego essa Quero que eu pegar uma aqui e isso aqui reta Parece que ele tá de partilha até Pronto, eu vou pegar a animação feminina pra ele Vou pegar essa aqui Aqui está o nosso querido amigo Guardian Ah, eu quero te falar uma coisa Por favor, volta a live e vê a anomalia que eu fiz com o Teletubb Guardião Por favor Muito bom do cara Isso aqui aqui E aí E aí E aí C'est-est só normal Pee, pam, pam Attack Eu vou criar um cat sinicolado, não sei porquê, mas agora eu inventei a maneira de pegar o cat sinicolado, mas eu vou criar só o box sinicolado. Cat sinicolado. E eu vou mudar para aqui. Eu vou agora adicionar o uso do body. Você tem que frisar as rotações porque aqui a colisão dele... Aqui ó, é uma cápsula, ou seja, se você não frisar ali, quando a gente vai dando... Ou alguma coisa empurrar ele... É... Oi Boruto Inverse. Quando alguma coisa empurrar ele, ele pode cair para cá ou para cá porque é reduzido. Então... Você tem que frisar que essa rotação. Pronto. 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 Agora a gente vai aqui ó... Seixar. Pronto. Pronto. Tem dois movimentos que a gente pode fazer. E aí, para aí... Vamos ver se eu quero usar um... E... Esse movimento é um... Acho melhor pra... Quando for... Na hora de aplicar animação. Já tá... O negócio lá ponto. Então... Vai ter... As duas câmeras. Vai ter... As duas câmeras. Vai lá, carregou agora. A gente vai... Eliminar esse negócio chato, se você não gosta. É... A gente vai criar... Aqui... Um... Uma PUBG. Um PUBG. Você vai fazendo um game de games que eles levam. É só um... É só um... É só um tutorial. Eu não tô fazendo para... Eu tô fazendo para ensinar. Não tô fazendo para sair para a solução. Tá bom? É só um tutorial para fazer... Não. Na... Na... Tem uma variável PUBG. PUBG... 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 A gente pode botar um PUBG... Animator. Ani... Daí... Depois a gente faz o... É... É... É só um... If... Input... Outro... GotKey... GotKey... And... Que... Cod... Ou seja... Botão... Se você gosta de jogar com seto, você pode adicionar o Up Aron, ou seja, setinha pra cima, ou Left Aron, ou Right Aron, ou Down, claro. Mas no caso, eu não quero a setinha, eu quero o WSD, que eu gosto, então a gente vai usar o WSD. A gente vai pegar a piela quatro vezes, W, S, A, D, por. W, A, U, B. A gente vai botar aqui um Transform, ou seja, vai pegar a minha transformação, ponto, Translate. Ah, esqueci aqui. Você vai declarar uma Public, Float, Walk, Speed, ou seja, a velocidade de você andar. E agora vai ser um Public, Float, e uma Flote. Oi, Left Games, vezes dois dinossauros. Transform, ponto, Translate, e ele tá na direção correta. Pra que direção ele tá? Deixa ele aqui. Tá na direção correta. Aqui. Tá rotaçando. Vou tirar a rotaçando. Ok, taquei sua rotaçando. Tá retinho. Retinho. Ou seja. Tá. Eu vou botar a Speed aqui. Speed. Ah, o que é que eu tinha falado já. O Time. Da Alta Time. Pra ele não sair voando. Peraí. Vou tirar isso aqui. Vou mostrar pra você. Como eu achei que ele vai ser rápido, eu vou botar uma. Ah, é, eu nem apliquei o espírito. Apliqueiinho. E pronto. Peraí. O que é que eu sou não? Tá vendo? A gente já tem um Animator. E aí, eu vou botar um monte de sapão. Eu não vejo que toca tu como me dá leite. Nossa. Ah, mas dá leite de algo que estou. I foi que disse que dá leite de algo que estou. Não. O negócio é que dá muito tempo legal Legal, não funciona Não Agora eu tô bugado Peraí, peraí, peraí Peraí, eu estou tentando decifrar esse enigma Ah, agora foi O cara voa Então É, o AXZ tava certo E a gente vai ter esse aqui daqui E a gente vai sempre Dezendo mais tarde, pode aberta tarde, né Aqui vai ser pra trás, põe o menos Aqui a gente põe o eixo X O A, o A, ele é pra cá, então deixa passar Pronto, ele não vai se mover, ele tá em zero E a gente vai dar mais um if A gente vai dar mais um eixo A gente vai dar mais um eixo A gente vai dar mais um eixo Aí a gente põe A velocidade vai ser igual A velocidade de Correr Se não A velocidade vai ser igual A velocidade De andar Ou seja Eu tô dizendo aqui o que Se eu clicar no shift No... Isso é direito Se eu clicar nele Ele vai botar a velocidade de correr No caso No caso No left shift No left shift É Shift de esquerda Se eu clicar nele Ele vai correr Se não Ele vai ter a velocidade De andar Agora eu vou testar Ah, uma coisa aqui Você E E Pra você correr Você vai apertar duas teclas O left shift E o W Só E o W Estou Forçando Olha agora Vim Brint Assim Nossa Que Ó Mãe de Deus Abelita isso aqui Boa Ah é Lembrei É A velocidade Você pode colocar Um Oito Dezoito E Nossa Que Mas é Cala O cabelo Boa Nossa Tô vendo que ele tá comendo papel A live tá muito boa Valeu Verdade Agora eu vou fazer o seguinte Você vai pôr Você vai colocar câmera dentro do seu player E põe ele bem na cabeça Não é nem tão Põe ele bem aqui no pescoço Tá bom? E agora você vai É Bode Põe ele Põe ele Vai Tô Dançando Põe ele Vou Preparar alguns projetos Vou Pegar Fica E a gente Vai Importar Uma Public Pronto Põe ele Põe ele Põe ele Eu não lembro Como é que é Esqueci agora Porque senão ele vai ficar travando Quando o seu Antaçina aqui Põe ele Põe ele Vou pegar ele Põe 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 ele Nós vamos Botar Minha Câmera Lê Uma coisa Também que eu gostei Você pode Fazer No Unit Claro É possível É o Smooth 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 Câmera Ou seja Eu acho Estou seguindo No Smooth Ou seja Eu vou seguir Tu plenamente Eu vou seguir Aqui numa pedra Eu vou seguir Duuuu O negócio É horrível É horrível O que eu não faço É mais ou menos É com o Smooth Ok Legal Legal Olha aí Olha aí Duvido que essa live chegue em 10. Duvido, duvido. Olha isso. Nossa, eu gosto de deixar isso aqui porque fica engraçado. E também porque eu não tenho jeito. A gente pode colocar assim que a gente bota agora. A gente pode importar um script. Vou importar um script de câmera. Que é uma câmera secundária. Um, dois. Quer continuar ouvindo a música com a tela desligada? Experimente o YouTube Music Premium hoje mesmo. Não, não, obrigado. É, vou lá. Abre essa roça. Aqui. Uau! Que triste! Eee. 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 Pega então. Lá, eu vou... Eee, ó. Você vai... Ele vai... Pausar... Eee. E copiar o script, porque eu não sei fazer esse script há muita coisa. Também porque eu não tô vendo sobre os melhores. Ah não mano, mentira que eu não tô achando esse script. Eu tô acreditando que eu não tô achando esse script. Quase que é ele aqui? Não, não tem nada. Sim, eu conheci o filme, eu já joguei. Eu já até consegui falar com ele no Discord. É um cara bem legalzinho, ele mal me entende, porque se eu der ele não mexe. Eu acho que não mexe. Mas eu já joguei, ele é legalzinho. Ei mano, se eu não achar essa coisa... O que for? É um cara... O que é o cara que eu ganha, mas eu já consegui. Não, não são só o vídeo. Mas eu não sei, mas eu nunca... Se não tiver nesse, não sim, mas um dia que tá. Aí é bom, é que cancelaram a fome, eu sei, ele tomou copyright, eu fico triste, ah, pré-alpha 3, se não me engano, eu tava na pré-alpha 3 já, se pelo menos pudesse ter se lançado pra pré-alpha 3, pode ir lá dar um papo, aí é lançado pra pré-alpha 3 rapaz, eu tô com a prioridade toda hora, vai lá, eu vou botar aqui uma, um negócio ruim, esse negócio fica travando quando eu boto esse tipo. Come on, é, vai lá. O Ain, é, a Mira, tá? E uma coisa que eu queria falar a vocês, a respeito, salve-se quem puder para a terceira guerra melhor. Coloca dois, que nem eu fiz um naquela, 5, 5, 3, é, menos 35, e aqui 35. Olha aqui, eu queria mostrar o script logo pra vocês, ó. Vai ter esse header, essa buque, esse negócio. Quer saber? Eu não vou fazer vocês fazerem isso, não. Se você quiser o script... Aqui, eu vou deixar lá, nada eu esqueci. Aqui, ó. A pessoa só pega e cola Evita A pessoa só pega e cola A pessoa pega e cola A pessoa pega e cola Pronto, só vê o que quiser e tá na descrição o script A pessoa pega e cola Tchau. Olha, tá funcionando Aí, ó Aí, ó Também está funcionando, legal Era isso que eu queria Agora a gente vai preparar a trocagem da câmera Aqui, ó Pois é, essa é coisa do YouTube, que aí é doido Infelizmente eu não posso resolver A gente vai criar uma public Int Câmera Tá bom A gente vai fazer com a mesma coisa que estamos três E put .getkeydown E code .d A câmera Vai ser mais igual a 1 If Se câmera For maior que 1 Peraí, meu nome É, for maior que 1 Câmeras É igual Deixa eu ver .getkeydown Ele vai clicar Ele vai clicar, ele vai adicionar E se ele for maior, ele vai ser igual a 0 Ok Legal Legal If Câmeras Se for igual ou igual a 1 O que que ela vai fazer Vai desativar A nossa querida Câmera em primeira pessoa E na verdade não é minha querida E na verdade não é minha querida não Vai desativar ela Se eu copiei Se for igual ou igual a 0 Só colocar um true aqui E isso aqui E isso aqui Põe aqui . . . E can 2 . . Ok, né? Normal Se for igual a 10 . Não dá pra ser igual a 10 . Já acho que tô falando . . Ok Vai estar funcionando a partir de agora Olha Aí ó Tá bom. Colar. Colar. Tá bom. É... Tá bom A gente pode Quanto que é que eu faço essa duração? Quantos minutos já vai ter que ajudar uma hora? Tá bom Na próxima aula a gente pode Melhorar o cenário Aplicar as animações E a gente pode Botar a câmera ou a lanterna Vocês escolhem Então é isso Vou deixando o live por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar o seu like Para ajudar o canal Se inscreve Deixa o canal Se você vai ajudar Ajudando muito Dá o like E é isso mesmo Fui tchau Se essa live Se der 6 likes Eu faço o próximo episódio E eu também vou ficar Um aviso Um vídeo por semana Valeu Tchau